Cause a princess doesn't cry, oh oh, a princess doesn't cry, oh 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 Over monsters in the night, don't waste our precious time, on boys with pretty eyes A princess doesn't cry, oh oh, a princess doesn't cry, oh 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 Joguei pra gente brincar, tão dead pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar, quero ver descer, é o pra cansar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra, se apegar não dura, o zack não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela, se você tá no pig, o zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim, eu estou zinho Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá bolado, vai que, marque, marque, WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão A gente não tem compromisso, mas se ao me afastar você vai sentir falta de mim Eu, não nasci pra putaria, mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas, se a gente se vê vai dar merda, que eu não controlo tesão e você vai querer de novo Te olho no olho, mas que foda sincera, te dando vários tapão e você sentando com gosto Se tudo que vai volta, isso te assusta, te conforta, eu te baixo pra cima e você pedindo que bota Oi, que bota, que bota, que bota, que bota, os criados de pera vem do jeito que tu gosta Que bota, que bota, que bota, os criados de pera vem do jeito que tu gosta Esse é pra quem veio falar mal, pra todos vocês tem um convite especial Eu tô de baixo já na lua de cristal, mandando beijinho, beijinho, tchau, tchau Camarote, VIP, aceita, eu sou a rainha que você respeita Falo do sucesso, eu tenho a receita, tem asas asas que você não peita Pisa, menos, pisa, menos, pisa, 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 menos, pisa, menos, pisa, menos, mana, para, pisa, menos, pisa, menos, pisa, menos, pisa, menos, pisa, 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 menos, pisa, menos, pisa, menos, pisa, menos, mana, para, pisa, menos A Casa Casa Ela é do tipo que eu gosto muito de conversar Mas não ficar de papo a pá Vai ser de espino deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, a bola pro pai Vai novinha vai Descendo Vai, a bola pro pai Novinha vai Descendo Vai, a bola pro pai Vai novinha vai Descendo Ela me desafiou, cheia de mala na pista E o papai endoidou, ó essa mina é zica Ela nem sabe mais hoje, vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha, vou ter que gastar meu espanhol Mira, mochade, eu te pago na tequila Ai, 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 tudo perdido nas amigas Ai, 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 seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista Ai, 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 sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista